Hoje eu vou passar pra vocês os principais sinais de bronquiolite que o meu filho apresentou e que fez com que eu levasse ele no pediatra há tempo, sem ele precisar ser hospitalizado, sem ele precisar de oxigênio e todas essas coisas. Seja muito bem-vinda de volta ao meu canal, eu me chamo Cássia Mello e eu sou mãe de 5. O meu bebê tinha só 3 meses quando ele teve a bronquiolite, que pra quem não sabe, normalmente o bebê fica resfriado, fica gripadinho, dá uma tosse seca, ou ele fica encatarradinho, ele fica com bastante coriza, é uma gripezinha mesmo. Só que nos bebês, tira uma infecção respiratória muito rápido e se a gente não prestar atenção, pode ser tarde demais. E aí ele tava com esses sinais de gripezinha e começou a apresentar febre, aí já é um sinal que a gente tem que tomar cuidado. Mas normalmente quando é um quadro gripal, a gente sabe que pode dar febre, não muito alto. O que aconteceu? Ele começou a apresentar temperatura e eu na época não tinha convênio, né? Pra levar ele pra consultar com o pediatra, eu pensei assim, ah, eu vou esperar hoje e amanhã e ver como é que ele vai reagir, né? Se não aumentar a febre, logo eu sei que vai passar. Ele mamava no peito, né? O que é muito bom, porque ajuda bastante o bebê. Só que aí, além da febre ter aparecido, ela começou a aparecer de três em três horas. E ali eu já vi que tinha alguma coisa errada, né? Porque a febre normalmente tu medica e se a febre não é muito alta, ela demora até oito horas pra aparecer de novo. Ou vem algum pico febril e baixa novamente. Só que no caso dele foi ao contrário e ele começou a tossir muito repetidamente, né? Dava aquelas crisezinhas de tosse nele. No outro dia, eu fui trocar ele, né? Dei banho nele e vi que ele tava cansadinho. Só que o que me chamou a atenção é que ele tava com a plantinha do pé, embaixo na solinha do pé dele, tava rocheado. E daí eu olhei pras unhas do pé dele e também estavam assim. E aquilo ali me assustou na hora. Eu sou formada em técnico de enfermagem e eu vi que alguma coisa tava acontecendo errado. Só que ele era bem gordinho. Aí quando eu cheguei lá no plantão que eu levei ele pra consultar, a doutora disse, ainda bem que tu trouxe ele, porque ele já tá tendo uma dificuldade respiratória, a suturação dele já tá baixando. O que que quer dizer isso? Que ele tá respirando, mas o oxigênio, devido à inflamação nos brônquios, que é a bronquiolite, não tá oxigenando o corpo dele como deveria, né? E aí pra frente, aquilo ali agrava muito rápido num bebê. E na hora me passaram lá pra fazer a nebulização nele e ela me mostrou os sinais. Além desse arrocheamento, né? Nas unhas do pezinho dele, das mãozinhas que eu nem tinha observado porque a recém tava começando, ela me mostrou, eu vou tentar deixar aqui pra vocês darem uma olhada, um outro vídeo de um outro bebê que apresentou esses mesmos sinais. Embaixo das costelas, quando eles respiram, vai pra dentro aquela parte. Faz um movimento pra dentro quando ele respira. É um sinal que ele não tá conseguindo respirar direito. Outro sinal é aqui, nesse buraquinho que a gente tem. Quando ele respira, começa a ir pra dentro. Conforme ele respira, esse buraquinho vai pra dentro. É um sinal de que ele tá tendo dificuldade pra respirar, que ele tá ruim. E um sinal que é um dos mais graves que acontece, é quando essa partezinha do nariz do bebê, quando ele respira, ela abre e fecha. Isso é um sinal bem grave, que a criança já vai precisar provavelmente ir pro oxigênio. Então, mãe, cuida, fica bem atenta, porque esses sinais são os principais de uma breão bronquiolite. E sempre que o teu bebezinho tiver resfriado, tiver gripadinho, se ele tiver uma febre persistente, mais de 48 horas, uma febre alta, né, ou que você medica e dali 3 horas essa febre aparece de novo, fica atenta, mãe, fica atenta. Se ele começa a comer menos, se tu nota que o teu bebezinho tá muito cansado, muito sonolento, é um sinal de bronquiolite. Então, fica aí esse alerta do que eu passei, que eu não desejo pra mãe nenhuma, porque a gente entra em pânico na hora, né, eles não falam, então é difícil, né, é difícil. Se o bebê é gordinho, é mais difícil ainda de ver esses sinais, principalmente no inverno, porque a gente não nota, né, porque a gente vai trocar o bebê, a gente não ergue a blusinha dele, então a gente não consegue observar que ele tá com essa dificuldade pra respirar. Eu espero muito ter te ajudado com essas dicas, e sempre procura o médico, porque vale mais PK pra mais do que pra menos. Essa dica te ajudou, eu já te convido a se inscrever aqui no canal, caso tu ainda não seja inscrita. E qualquer dúvida, pode deixar nos comentários, que eu adoro responder os inscritos aqui do canal. Eu vou ficando por aqui, mas eu te espero no próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.